E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera, olha só aqui véi, deixa eu escolher uma cor top pro meu Adder mano, eu vou, ah mano, eu acabei pegando roxo véi, danada e tô pronto pra jogar. Bom galera, o nome da corrida insanas de hoje é Prison for the City Man, isso aí significa prisão para os acompanhantes, eu não coloquei veículos personalizados, deixei veículos padrão porque foi recomendado pela própria corrida e vamos ver velho, aqui vai começar na prisão, olha só, peguei um nitrão aqui de início, show de buena, nossa mano, que louco, vou chegar aqui, opa, opa, eu acho que aqui a galera já se confundiu legal mano. Eu acho que você tem que vir por aqui, não é? Ah não mano, aqui é troll, é troll véi, a galera voltou só que não véi, você tem que ir reto mesmo mano, aqui é troll o bagulho, vamos aqui então, o checkpoint tá ali no meio, só que eu não sei como que eu vou chegar pra pegar ele. Nossa véi, me fodi aqui já mano, não galera, não me siga galera, vamos indo reto aí mano que não é, eu acho que eu já tô em primeiro ou não? Eu acho que é por aqui que vem mano, não sei como que pega esse checkpoint, essa corrida tá sendo bem troll velho aqui, deixa eu entrar aqui véi, vou entrar aqui pra ver, olha só galera, aqui já tem uma rampona muito marota aqui no meio da prisão já, vamos rampar aqui véi, eu acho que tem que usar essa parada aqui, show de bola. Nossa véi, meu Adder já tá aqui espedaçado véi, agora não desvira mais, show de bola. Tem que ir reto aqui, o que tem que fazer? Hummm, eu acho que não, eu acho que você tem que rampar aqui mesmo velho, eu vou tá rampando aqui, porque eu acho que isso aqui é uma única salvação né, que nós temos, só que não funcionou mano, o esquema aqui tá trollado velho, deixa eu restaurar pra ver se eles me levam pra algum outro lugar, olha só galera, me levaram aqui pro lugar certinho, eu que não tava achando, show. Nossa véi, peguei aqui, nossa mano, isso aqui tá um trials na prisão, tá, mais ou menos isso mano, trials na prisão né, porque a gente vai ter que escalar aqui o esquema. Vamos vir aqui véi, de buenas, ah véi, não, não cai, nossa véi, olha que bizarro véi, só a frente do meu Adder ficou nessa bagaça ali, muito louco. Vamos vir aqui, paz, azizaz, taca-lhe pau nesse carrinho aqui, lipom, vou vir aqui, nossa véi, tu tá de brincadeira comigo que o meu veículo aqui não vai subir. Ah mano, tá de zoeira comigo, essa bosta não tá subindo, tu tá travando, bugando aqui. Ah véi, opa, opa, nossa mano, só que me falta não conseguir aqui véi, olha o cara e conseguiu de primeira mano, toda a terceira vez aqui tentando, e bugou novamente meu veículo aqui véi, puta que pariu mano, e o cara foi ali de primeira tentativa e conseguiu. Ah mano, hoje não acordei com sorte véi, ah não, 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 volta, 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 volta e tenta aqui ó, de boa. Volta aqui véi, nossa mano, isso aqui tá muita cagada, nossa véi, não acredito mano, não acredito que não consegui mano, eu fui com tudo aqui agora, eu fui com tudo mano, tá, tá sendo muito cagado isso aqui véi, não tô conseguindo passar nem nessa parte aqui. Vou, eu vou fazer o seguinte mano, opa, vou fazer o seguinte mano, vou ir a rézinha aqui ó, olha só, show de bola, eu tinha que ter ido de ré antes também né velho, eu acho que, acho que eu vou chegar em terceiro, não sei, tô aqui em sexto, tô em penúltimo, mas né galera, mas vai que fica foda depois. Nossa mano, rampas aqui na prisão mano, isso aqui tá louco, olha só velho, não, ia virar um front, mas pensei não, melhor não virar não. Vou vir aqui de boa, agora começou a vir essas rampas aqui marotas, nossa velho, olha que louco isso aqui mano. Nossa, explodi véi isso aqui, nossa senhora mano, esse meu Adder aqui não tem nem blindagem também tá, sem tunar né, mas pelo menos ele podia ser um pouquinho mais forte né. Deixa eu restaurar aqui véi, de onde é que eles mandam a gente vir? Hum, eles mandam a gente descer aqui ó, show, 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 show. Esse meu Adder mano, tá entrando em tudo que lugar, tá bugando demais, aí valeu meu amigo, valeu por ter me desvirado mano. Like pra tu meu filho, vou vir aqui pá de boa, eu acho que ninguém terminou ainda, não, ninguém terminou ainda o bagulho aqui. Nossa mano, esse meu Adder tá virando demais velho, que bosta velho que tá acontecendo. As minhas luzes ali estão, traseiras, já estão tudo quebrada né. E o Darkwell BR tá lá em primeirão, mas esse cara aí é top mano. Tá calepal nesse Adder véi aqui Lipão, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui véi, a galera ainda tá só entrando em primeiro ali, tá uma disputa acirrada pelo visto ali no começo. E a galera não tá, não tá terminando a corrida ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos lá galera, eu tenho chance ainda, eu tô confiando aqui em mim velho, a corrida só acaba quando a gente passar a linha de chegada mano. Muita filosofia aqui velho. Rodrigão agora entrou em primeiro, agora o Darkwell entrou em primeiro, mano, isso aqui tá igual Fórmula 1 mano, um querendo comer o outro velho. Lipão tá aqui em penúltimo velho, nessa parada marota aqui. Vamos rampar velho, nossa show de bola, volta 2 e 2, eu não me toquei que tinha duas voltas, eu pensei que era ponto a ponto velho. Mas não dá nada, vamos aqui, é, aqui eu acho que eu tenho que entrar, não, eu vou restaurar eu acho velho. Daí ele me leva bem certinho o lugar que eu tenho que ir, olha só tem que vir aqui velho, já tinha passado reto antes. Vamos vir aqui bater o tempo, que antes a gente, eu levei muito tempo pra fazer a primeira volta. Eu quero, olha só galera, agora que fiz certinho, olha só, certinho velho, por que eu não fiz isso aqui antes velho? Tava lá em primeiro velho, vou chegar em quinto pelo menos, tomara velho. Tem um ali na minha frente que ainda tem chance de eu podar ele. Tem que fazer essa rampinha marota aqui, oh shit, motherfucker, rodei, nossa mano. Fiz ali um looping lateral e foi bem certinho. É louco velho, olha só ali o Adair preto velho. Poda ele, Lipão, poda ele velho. Podei, podei, podei. Ah velho, mas tinha que explodir mano, puta que ele é meu pariu. Vamos vir aqui, onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir velho? Onde que eu tenho que ir, caralho? Vamos restaurar mano. Deixa eu restaurar aqui, nossa o cara tá andando ali velho. Deixa eu voltar aqui de boa na... Nossa velho, tem chance de chegar em quarto ainda velho. A galera tá ali velho, na minha frente. Vai Lipão, acelera essa chimbica velha aqui. Tu pode chegar ainda em quarto ou em terceiro mano. Vamos lá velho, vamos lá velho. Estamos aqui na delegacia, na delegacia não, aqui na prisão né. Aqui no presídio do GTA V, aqui é muito louco. Eu já fiz um vídeo aqui na delegacia, só que era uma corrida normal mesmo. Bibi, valeu Rodrigo, até mais meu filho. Ele tava em primeiro mano, e olha só o Near of Shadow terminou em primeiro lugar. Ainda tem chance de tu chegar em terceiro galera, vamos lá velho. Vai que a tua chance tá chegando Lipão. Nossa, o Adderly veio a mil velho. Só que capotou né velho. Vim aqui de boa, não, não cai Lipão. Aí, passei bem certinho, antes eu tinha me lascado nessa parte. Essa volta tá sendo mais fácil, porque eu já conheci a pista e já sei como que funcionava. E o Roast, o Andy chegou em segundo. O Kill Zumbi chegou em terceiro. E agora o Lipão vai chegar em quarto, quer ver velho? Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Aquele Adder preto, eu acho que ele tá na primeira volta dele ainda. Será velho? Pode ele aqui Lipão. Ah, moleque! Cheguei em quarto, eu acho que aquele Adder preto tava na primeira volta dele ainda. Show de bola essa corrida aqui na prisão, muito insana. Com essas rampas super loucas, ganhamos 5.500 paus. Show de bola galera. Olha só, o Near of Shadow ganhou, velho. Show de bola. Bom galera, deixa eu falar o nome aqui de quem participou antes de terminar o vídeo. Foi o Near of Shadow, o Roast, o Andy, o Kill Zumbi, o Rodrigo SFF, o Darkwell BR e o Fábio MS. Bom galera, então vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, deixe seu like, favorita o vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço, Lipão. Até o próximo vídeo e tchau galera. Fui!